Já virou o vento? É! Ai pai, eu vou o vento! Eu... Bate mais forte nele! Por que você não quer bater? Seu vento! Seu vento mesmo! Seu vento mesmo! É isso! Seu vento! Seu vento! Seu vento! Mas você nunca mais vai descer de mim, por que eu sou minha vento? Você nunca mais vai conseguir nunca a minha vida!